Prestes a completar 86 anos de fundação na próxima quarta-feira, adivinha qual presente que os torcedores do 13 gostariam de ganhar? A vitória hoje é muito importante. De quanto? 2 a 0 para o Galo. É, mas foi o Bahia de Feira quem abriu o placar. Aos 36 do primeiro tempo, Carlinhos invade a área pela direita, passa entre os dois zagueiros e faz 1 a 0 para os visitantes. Já estamos na etapa final, quando aos 11 minutos, Varley de Calcanhar dá um passe açucarado para a Chapinha empatar de perna esquerda. Agora tudo igual em 1 a 1. A gente está ali para, como eu sempre falo, que a gente também fica muito feliz em poder contribuir, não só fazendo gols, mas também dando passe. Aos 23 do segundo tempo, Ferreira lança para Varley que marca um golaço. 13 e 2, Bahia de Feira, 1 placar final. Estávamos com alguns jogadores que estavam no seu melhor momento, o Edson fez um teste para jogar, acabou não rendendo bem. Tivemos alguns problemas e eu acho que a vitória do 3 foi merecida. Um jogo onde nós sabíamos que iríamos encontrar dificuldades pela qualidade da equipe do Bahia de Feira, mas nós estávamos focados em buscar esse resultado positivo. No primeiro tempo nós criamos algumas oportunidades de gol, não convertemos e tomamos um gol num contra-ataque. O jogo tornou-se mais dramático, mas os jogadores entenderam bem a mensagem do intervalo. E o time conseguiu a virada de forma espetacular, posso até dizer, e nós ficamos muito satisfeitos. A torcida, a comissão técnica, o elenco, enfim, todos acreditavam no retrospecto positivo que o Galo tem dentro de casa. E não deu outra, a não ser a classificação praticamente antecipada na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora me perdoem o trocadilho, essa foi uma tremenda vitória em cima do Tremendão.